Que o Bolsonaro tem moderado seu discurso para poder agradar uma maior parcela da população, isso é evidente. Nos últimos meses, desde que começou realmente a pré-campanha, desde que os candidatos caíram na estrada para fazer discursos, para participar de convenções, para falar na televisão, para participar de sabatinas, é possível perceber claramente como ele tem moderado em certas afirmações dele anteriores e também em certas posições políticas dele. Por exemplo, o Bolsonaro era bastante estatista antes e agora ele vem com um discurso liberal, de privatizações, então é possível ver essa transição, né? O que é natural, porque se ele mantivesse o discurso extremista dele, que é o que ele realmente pensa, provavelmente, mas se ele mantivesse esse discurso extremista, isso alienaria uma boa parte da população brasileira que jamais cogitaria em votar nele. Basta a gente pensar no caso do Lula, né? O Lula, quando era sindicalista, quando estava no começo da carreira política dele, era muito mais agressivo, uma imagem muito mais deseleixada, então tinha ideias muito mais radicais, ou expressava ideias mais radicais, mas à medida que ele vai compreendendo o jogo político e como conquistar o resto da população, ele vai moderando o tom, vai moderando o discurso, apara a barba, põe um terno, é um momento no qual ele começa a se tornar mais sedutor para uma maior parcela dos eleitores também. Esse é o processo que a gente está vendo com o Jair Bolsonaro agora. Embora ele ainda fale suas merdas, embora às vezes ele libere ali uma frase ou outra mais extremista, mais radical, e há algumas posturas que são repugnantes para boa parte da população, mas ele tem moderado esse tom, e isso pode agregar mais eleitores para ele no médio prazo. Nesse final de semana foi oficializada a candidatura dele, houve uma convenção do PSL, e teve uma presença um pouco inusitada lá, que foi a Janaína Pascoal. Se vocês lembram, ela foi uma das autoras do pedido de impeachment da Dilma, virou meme de Facebook por causa desse discurso aqui. Nós queremos servir a uma cobra! Essa caminha do Brasil não é a república da pula! Ela é uma jurista, é professora de direito penal na USP, então ela é alguém que, no meio jurídico, é respeitado, mas com o caso do impeachment, os holofotes se voltaram para ela e ela ficou nacionalmente conhecida, e agora ela está sendo cogitada, está sendo cotada para ser a vice-presidente do Bolsonaro, ou pelo menos a pré-vice-presidente do Bolsonaro. E ela fez um discurso muito esquisito nessa convenção, ela foi chamada para falar, e ela, de certo modo, criticou abertamente os bolsominions. Ela fez um discurso pedindo moderação, pedindo tolerância, respeito às ideias divergentes, pedindo para entender o pensamento alheio, o que é um paradoxo para os bolsominions, porque são pessoas totalmente intolerantes, que refletem o discurso intolerante do Bolsonaro, são pessoas que não são abertas à divergência, que não são abertas a ideias contrárias, que não são abertas a debater ideias, então ela vai lá tentar apagar o incêndio com um balde de água. Não sei até que ponto que isso reverberou entre os bolsominions, se causou algum tipo de efeito, se fez com que ele se refletisse sobre alguma coisa, porque é alguém que estaria, supostamente, junto com o Bolsonaro, defendendo um discurso mais moderado, um discurso de aceitação do outro, de pensar nos outros, porque um presidente não governa só para os seus eleitores, governa para toda a nação. Então, a presença dela ali traz um elemento um pouco disruptivo ali, não sei até que ponto que ela vai ser aceita pelos bolsominions. E logo depois da convenção, o Jair Bolsonaro já fez um pronunciamento, não sabe se ela será vice-presidente ou não, porque talvez não tenha caído muito bem com os bolsominions, com os adoradores, os idólatras do Bolsonaro. Eu vou tirar com vocês um trecho da fala dela aqui, para vocês terem uma noção do que aconteceu. Por que não se ganha a eleição com um pensamento único? E mais, não se governa uma nação com um pensamento único. Essa parte é muito importante. Os seguidores, muitas vezes, do deputado Jair Bolsonaro, eles têm uma ânsia de ouvirem um discurso inteiramente uniformizado. Pessoas só são aceitas quando pensam exatamente as mesmas coisas. Reflitam se nós não estamos correndo risco de fazer um PT ao contrário. E um pouco antes da fala dela também houve uma cena muito esquisita também, muito estranha, que o filho do Bolsonaro apresentou a Janaína Pascoal e a comparou com o torturador Ustra, né? Para não permitirem que amanhã demonizem tanto a doutora Janaína Pascoal, responsável pela impeachment, a ponto dela se tornar a nova, entre aspas, Ustra. A Janaína não gostou nem um pouco da comparação. Ela falou sobre isso na Jovem Pan. Eu realmente não me senti homenageada. Quando o deputado falou aquilo, era como se eu tivesse tomado um soco na cara. Esse foi o meu sentimento. E realmente você está numa situação agora um pouco inusitada, né? Você tem um candidato que é altamente divisivo, que se fortalece com esse discurso de intolerância, e agora uma provável ou uma possível vice-presidente que fala o que pensa, que disse que vai defender suas ideias, embora sejam em flagrante contraste com o do presidente. Então é difícil entender como essas coisas vão se equilibrar, né? Porque parecem ser posturas em vários aspectos totalmente opostas. Particularmente, eu penso que eles ganhariam muito em termos de voto com a Janaína Pascoal. Acho que as pessoas se identificam com esse tom mais moderado dela. O discurso dela, para mim, foi retocavel em vários aspectos, né? Não tinha o que discordar dela ali quando ela falava para os bolsominions. Tirando um aspecto ou outro ali, eu acho que ela apresentou muito bem aquilo que ela pensa. E isso talvez atraísse certos eleitores indecisos que encontrariam nela uma figura um pouco mais ponderada e que apresentam um viés um pouco mais amplo para as pessoas, né? Para que outros eleitores também possam considerar ali, olha, é um elemento ali para balancear o extremismo do Bolsonaro. Mas talvez no núcleo central do partido, no núcleo do Bolsonaro, isso seja perigoso, isso vá contra os princípios deles. Então, talvez ela não seja aceita porque ela representa algo muito diferente. Seria bom no aspecto eleitoral, mas acho que no aspecto partidário, no aspecto ideológico do Bolsonaro, talvez fosse prejudicial. Então a gente vai ter que esperar agora para ver se ela vai se decidir, né? Ela disse que está na dúvida, ainda assim não sabe, porque há questões familiares envolvendo isso, né? E eu imagino realmente que a família dela não se deve estar muito contente, né? Quem quer ver um parente, ainda mais uma jurista, se aproximar de uma figura tão controversa quanto o Bolsonaro? Se ele não ganhar a eleição, isso pode prejudicar muito a carreira dela, a reputação dela, porque se aproximar de alguém que tem um discurso que defende o ódio, que defende a intolerância, então acho que é muito perigoso se associar com uma imagem dessa se você quiser preservar a sua reputação enquanto profissional. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto, se vocês acham que a Janaina Pascoal vai ser a vice-presidente do Bolsonaro, né? Se ele realmente está moderando o discurso, ou é só uma impressão, de fato ele mantém o mesmo discurso intolerante. Deixem no comentário aqui embaixo, que eu quero saber o que vocês pensam sobre isso. Se vocês viram a participação dela na convenção, o que vocês pensaram sobre isso. Deixem no comentário, deixem o joinha, assinem o canal e se veem por aí. Abraço e até mais. Tchau! Tchau!